O governo sanciona a lei de diretrizes orçamentárias do próximo ano. O texto contém as metas e riscos fiscais, além de perspectivas da economia para o Estado. A previsão de receita bruta para o Paraná é de R$ 63,7 bilhões. A LDO serve para avaliar a arrecadação do Estado e como o dinheiro será aplicado no próximo ano. Desta forma, a lei estabelece os parâmetros para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O texto foi sancionado pelo governador Ratinho Júnior antes dele viajar para o exterior e já foi publicado no Diário Oficial do Estado para o exercício de 2024. A projeção da receita bruta é de R$ 63,7 bilhões. As despesas concorrentes, aí correntes, aliás, vão ficar em torno de R$ 55,8 bilhões, sendo R$ 37 bilhões de pessoal e encargos, além de despesas de capital e investimentos em todas as principais áreas. Além de investimentos, então, nessas áreas do Estado, como saúde, educação e segurança pública, na Lei de Diretrizes Orçamentárias também estão previstos os repasses constitucionais aos outros poderes. Tem recurso lá já previsto para o Tribunal de Justiça, para o Ministério Público, para a Assembleia Legislativa e para o Tribunal de Contas. De acordo com a lei, o Poder Legislativo fica com 5% do orçamento, sendo que quase 2% vai para o Tribunal de Contas. O Poder Judiciário tem 9,5%, o Ministério Público 4,2% e a Defensoria Pública vai ficar com R$ 100 milhões. O texto sancionado ainda autoriza o Poder Executivo a abrir créditos suplementares no orçamento para a execução de políticas públicas em conjunto com a Secretaria de Estado da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa ou a interiorização das atribuições legais da instituição. É uma questão formal, meramente formal essa decisão da LDO. Depois de todo o debate da Assembleia Legislativa, depois de ter contemplado a questão dos aumentos dos servidores, a coisa anda tranquila, foi sancionada inclusive antes da viagem. Então foi cumprido o rito. Então aqui no Paraná, é importante que salientes, o rito que determina a lei foi cumprido. Muito diferente do que aconteceu nas casas legislativas federais, onde eles deveriam, antes de sair para o recesso branco, ter aprovado a LDO. Mas eles saíram ali nas suas viagens, eles já foram curtir ali aquele merecido descanso, segundo eles, segundo eles, mesmo sem ter aprovado a LDO. Então quem quiser ali conhecer as diretrizes orçamentárias do governo federal não conhece. Então toda essa análise que a Beatriz trouxe aqui dos números separados, quanto vai para cada um, o que você tem de despesa de um lado ou de outro, você não encontra isso no governo federal. Então é importante que a gente conheça esses dados para que a gente consiga projetar o que será o Paraná. Existe muita preocupação em relação ao PIB, você já teve ali uma pequena retração no PIB, os dados divulgados dos primeiros quatro meses do ano trazem ali algumas informações ruins, você tem um encolhimento, mas o Paraná consegue navegar em mares um pouco melhores, justamente pela sua vocação agrícola e também pela força ali das economias regionais. Então vale atentar para que, de fato, esse orçamento aconteça e seja executado. Então mérito aqui Beatriz Freire dos Paranaenses e um puxão de orelha para os parlamentares federais que saíram para o descanso sem concluir a tarefa. E fizeram um acordo com o governo federal para isso, né? Foi um pedido ali para que o arcabouço fiscal passe antes por votação, antes de falar aí sobre LDO, depois no segundo semestre LOA, são discussões importantes para o país que vão ficar para o segundo semestre e eles estão aí dormindo tranquilamente, sem essa preocupação, apesar de que deveriam sim ter aí feito essa votação, essa análise antes do recesso dessas férias de julho, né? A gente dá o nome aqui às coisas como elas têm, né, Pedroso? Porque eles gostam de usar essas palavras diferentes, falar que é recesso. Recesso para mim é quando emenda a quinta na sexta, no sábado e no domingo, coisa que eu também não vejo há muito tempo. Há muito tempo, meu Deus do céu, mas ali não tem problema nenhum. Eles emendam, eles puxam, já tem ali muitas vezes o pedido só de terça a quinta, Bia, então fique tranquilo, tá? Fique tranquilo. Agora, me lembrou muito, quando eu vi essa situação da LDO, eu fiquei pensando, rapaz, nem na minha pré-escola a professora deixava a gente sair para o recreio sem terminar a lição de casa, mas no Congresso a coisa está muito melhor do que na vida real, eles conseguem sair ali para o intervalo, para as férias, para o descanso, mesmo sem ter terminado a sua missão. Se o problema era o arcabouço, é que fizessem análise do arcabouço, sabe, se dedicassem ali, garantissem esse avanço. Mas não, deixa tudo para depois, tudo para amanhã. Hoje é dia de cruzeiro, de Wesley Safadão, e não tem ali nenhuma dificuldade, só alegria. Ah, eles trabalharam demais com a reforma tributária, não tinha espaço para outras discussões importantes como o arcabouço e ainda a LDO. ou, E aí